Experimentares Construtores Solitário 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 Golf 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 Cultura 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 Aftar 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 Afetar Personalizadas 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 Respirar 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 Telefone 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 Poluir-se 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 Experimentar Experimentar Construtor Construtor Solitário Solitário Golfe Golfe Cultura Cultura Afetar 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 Personalizadas 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 Respirar Respirar Telefone 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 Poluir-se 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 Emperador IMPERADOR 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 TAMBOR EMPERADOR TAMBOR TAMBOR Oriental 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 Valioso 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 Estátua 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Fertil 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 Opinião 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 Machucar 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 Braço 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 Imperador Imperador Tambor 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 Estátua Em vez Em vez Fertil Fertil Opinião Opinião Machucar Machucar Braço Braço Juiz 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 Plenar 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 Músico 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 Castanho 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 Vós 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 Trem 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 Apesar 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 Lápis 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 Falhou 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 Nível 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 Juiz Juiz Pena Pena Músico Músico Castanho Castanho Voz Voz Trem Trem Apesar 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 Lápis 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 Falhou Falhou Nível 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 Limora 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 Trimestre 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 Estragar 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 Comunicação 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 Calendário 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 Conquistar 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 Suponha 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 Menos 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 Açar 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 Mundo 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 Limora 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 Trimestre Trimestre Estragar Estragar Comunicação 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 Suponha, menos, menos, assar, assar, mundo, mundo, sino. Sino, sino, sino. Calma, 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 calma. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Queimar 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 É assim sendo É assim sendo É assim sendo É assim sendo Energia 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 Milhão 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 Entigar 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 Satiap 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 Inundar 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 Sino Sino Calma Calma Entrar em erupção Entrar em erupção Queimar Assim sendo Assim sendo Energia Energia Milhão Milhão Enterrar Enterrar Chatear Chatear Inundar Inundar Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Biscoito 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 Portão 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 Cintavo 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 Centavo Centavo Sentido 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Movimento 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 Início 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 Vento 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Tremor de terra Tremor de terra Biscoito 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 Portão 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 Cintavo Cintavo Sentido 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 Desde há Desde há Desde há Movimento 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 Início 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 Vento 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Desastre 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 Comédia 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 Borda 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 Enquanto 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 Sujo 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 Ocidental 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 Permitir 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 Poder 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 Avenida 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 Tradicional 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 Desastre Desastre Média 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 Borda 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 Enquanto 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 Sujo 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 Ocidental 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 Permitir Permitir Poder 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 Avenida 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 Tradicional 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 Difícil 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 Perdoar 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 Futuro Perdoar 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 Amado 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 Clima 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 Colhaita 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 Tijolo 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 Propósito 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 Metade 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 Difícil Difícil Perdoar Perdoar A Futuro A Futuro Perder-se Perder-se Amado Amado Clima 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 Colhaita 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 Tijolo Tijolo Propósito 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 Metade 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 Enc is Inc. 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 Increívo Importo Importam 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 Prefeito 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 Segen 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 Fund 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 Empurrar 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 Aumentar 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 Imenso 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 Taxa 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 Orar 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 Incrível Incrível Importam 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 Prefeito Prefeito Cego 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 Fonte 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 Empurrar Empurrar Aumentar 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 Imenso 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 Taxa 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 Orar 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 Acreditam 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 Desajo Desajo Desejo Vieta Linha 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 Pastar 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 Chocar 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 Amizade 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 Organização 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 Período de Férias 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 Haja. 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 Acreditam. Acreditam. Desejo. Desejo. Dieta. Dieta. Linha. Linha. Pastar. Pastar. Chocar. Chocar. Amizade. Amizade. Organização. Organização. Período de férias. Período de férias. Haja. Haja. Troca. 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 Aria. Aria. Arya. 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 Dumefaira. 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Prata 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 Cruz 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 Sensato 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 Lixo 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 Proteger 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 Ciúmes 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 Troca Troca Área 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 De madeira De madeira Em vez de Em vez de Prata 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 Pão waren Lixo 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 Proteger Proteger Ciúmes Ciúmes Tesouro Tesouro Deus 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 Ferramenta 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 Cinza 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 Concurso 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 Etoal 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 Enganação Acidente 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 Desolado 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 Continuar 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 Tesouro Tesouro Servido Etoal Consor Etoal Concurso Atual Atual Enganação Enganação Acidente Acidente Desolado Desolado Continuar Continuar O O O O Acento 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 Fantasma 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 Fundição 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 Ciclo 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 Teatro 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 Stem 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 Sistema Efeito 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 Piloto 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 Reciclar 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 O O O Acento 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 Fantasma Fantasma Fundição 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 Ciclo 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 Teatro Teatro Sistema Sistema Efeito 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 Piloto Piloto Reciclar Reciclar Pavimentar 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 Título 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 Banheiro 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 Exceto 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 Caridade 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 Clássico 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 Brilhante 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 Cavalo 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 Dirigir 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 Treinador 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 Pavimentar Pavimentar Título 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 Banheiro Banheiro Exceto Exceto Caridade 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 Clássico Clássico Brilhante Brilhante Cavalo Cavalo Dirigir 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 Treinador 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 Verdadeiramente 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 Chantar 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 Pressione Pressione Pressione, pressione, tumulo, 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 colega de classe. Colega de classe, colega de classe, colega de classe, membro, 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 membro. Cintilação A qualquer momento Guia 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 Formato 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 Verdadeiramente Verdadeiramente Chantar Chantar Pressione Pressione Tumulo 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 Colega de classe Colega de classe Membro Membro Cintilação 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 Formato Tráfego 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 Saltar 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 Fim 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 Remo 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 Dentro Dentro Geral 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 Bunic 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 Val 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 Aviso 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 Human Umano Umano Humano Tráfego Tráfego Saltar Saltar Fim Fim Remo Remo Dentro Dentro Geral Geral Bonito Bonito Vale Vale Ávido Ávido Humano Humano Preencher 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 Prisão 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 Fresco 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 Resultado 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 Explicar 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 Carteira 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 Canguru 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 Salve 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 Voar 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 Preencher Preencher Prisão Prisão Fresco Fresco Resultado Explicar Explicar Carteira Carteira Canguru Canguru Tecnologia Tecnologia Salve Salve Voar Voar Sorte 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 Paciente 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 Sinto-as Cintos 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 Rosa 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 Pinista 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 Picants 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 AINDA 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 Clômetro 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 Sorte Sorte Peciente Simples Simples Rosa Rosa Pinista Pinista Picante Picante Ainda Ainda A medida A medida Verifica Verifica Clômetro Clômetro De repente De repente De repente De repente Lento 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 Pacífico 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 Adormecido 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 Truque 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 Proprietário 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 Escova 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 Honesto 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 Perfeito 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 Aconselhar 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 De repente De repente Lento Lento Pacífico Pacífico Adormecido Adormecido Truque Truque Proprietário Proprietário Escova Escova Honesto Honesto Perfeito 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 Aconselhar 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 Contagem 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 Largo 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 Monstro 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 Chão 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 Advogado 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Rocha 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 Inteligente 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 Silêncio 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 Ficção 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 Contagem Contagem Largo Largo Monstro Monstro Chão Chão Advogado Advogado Com um ouro Com um ouro Com um ouro Rocha 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 Inteligente 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 Silêncio 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 Ficção 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 Maravilha 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 Molhado 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 Capitão 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 Oceano 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 Superado 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 Gordura 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 Convite 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 Chuva 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 Distância 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 Completo 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 Maravilha 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 Molhado Molhado Capitão Capitão Oceano 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 Convite Chuva Chuva Distância Distância Completo Completo Retorna 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 Norte 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 Condutor 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 Bateria Custo 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 Pol 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 Batida 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta ao longo ao longo ao longo ao longo rápido 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 retorna retorna norte norte condutor condutor bateria bateria custo custo polo polo batida batida floresta floresta ao longo ao longo rápido rápido roubar 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 gelo 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 sabedoria 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 NERVOSO TRIBUNAL TRIBUNAL RECUSAR 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 SERIES 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 FACTO 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 QUADRINHO 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 AMBIENTE DE TRABALHO 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 Gelo Gelo Sabedoria Sabedoria Nervoso Nervoso Tribunal Tribunal Recusar Recusar Serias Serias Facto Facto Quadrinho Quadrinho Ambiente de trabalho Ambiente de trabalho Sincer 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 Porcento 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 Nuvem 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 Mordida 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 Costa 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 Mar 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 Poucos 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 Todo 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 Quanto 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 Presente 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 Sincere 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 Porcento Porcento Núvel 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 Mordida 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 Costa 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 Mar 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 Poucos 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 Todo Todo Conto Conto Presente Presente Tempestade 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 Aeroporto 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 Problema 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 Regulho 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 Independência Independência Longe 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 Rota 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 Experiência 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 Decidir 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 Discurso 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 Tempestade Tempestade Aeroporto Aeroporto Problema Problema Regulho Mergulho Independência Independência Longe Longe Rota Rota Experiência Experiência Decidir 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 Discurso Discurso Frango 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 Perceber 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 Espero 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 Cimeira Simaira 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 Escolher 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 Terra 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 Pia 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 Destruir 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 No exterior No exterior No exterior No exterior No exterior No exterior Frango No exterior Verde Perceber actor Espero Espero Cimeira Cimeira Fada Fada Escolher Escolher Terra Terra Pia Pia Destruir-se Destruir-se No exterior No exterior Honestidade 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 Charlatão 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 Causa 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 Compromisso 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 Coro 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 Sobre 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 Futebol 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 Língua 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 Estrangeiro 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 Ladra-o 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 Honestidade. Honestidade. Charlatão. Charlatão. Causa. Causa. Compromisso. Compromisso. Coro. Coro. Sobre. Sobre. Futebol. Futebol. Língua. Língua. Estrangeiro. Estrangeiro. Ladra-o. Ladra-o. Produzir. 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 Escritório. 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 Sinto. 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 Pesado. 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 feio mentz cisne aguarde é agradável 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 ventilador 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 produzir produzir escritório escritório cinto cinto pesado feio feio mente mente cisne cisne aguarda aguarda agradável 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 ventilador ventilador capacete 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 Greve Cumprimentar 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 Antigo 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 Mistério 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 Subir 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 Limite 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 Liberdade 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 Vidro 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 Objeto 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 Capacete 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 Greve 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 Cumprimentar 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 Antigo 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 Mistério 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 Posto Posto Sabezё Posto Posto Antigo Liberdade Vidro Vidro Objeto Objeto Entre 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 Pavaria 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 Impossível O possível O possível O possível Tornar-se 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 Temperatura 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 Cadaia 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 Estilo 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 Excelente 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 Rapidamente 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 Alma 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 Entre Entre Padaria Padaria Impossível Impossível Tornar-se Tornar-se Temperatura Temperatura Cadeia Cadeia Estilo Estilo Excelente 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 Rapidamente 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 Alma Alma Envergonhado Envergonhado Espelho 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 Diamante Guerra 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 Uivo 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Deficiente 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 Cavalheiro 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 Nei 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 Pots Pot 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 Envergonhado Envergonhado Espelho 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 UIVO ALGUM LUGÁS ALGUM LUGÁS DEFICIENTE DEFICIENTE CAVALHEIRO CAVALHEIRO NEM POT POT FRASE 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 SENIENTE 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 REUNIÃO 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 Golpe 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 Cuidado 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 Sempre 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 Asa 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 Apertar Provista 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 Crescimento 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 Frase Frase Sineante Sineante Reunião Reunião Golpe Golpe Cuidado Cuidado Sempre Sempre Asa Asa Apertar Apertar Revista Revista Crescimento Relatório 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 Dificilmente Dificilmente Pipoca 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 Pergar 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 Caro 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 Pared 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 Se Aernia Se Aernia Se Aernia Sugerir 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 Especial Especial Tipo 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 Relatório Relatório Dificilmente Dificilmente Pipoca Pipoca Pergar Pergar Caro Pared Pared Ciaria Ciaria Sugerir Sugerir Especial Especial Tipo Tipo Abaixo 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 Abaixar 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 Impostar Visão 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 Parece 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 Cansado 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 Atraso 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 Culpa 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 Atraso 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 Exterior Abaixo Abaixo Abaixar Abaixar Emprestar Emprestar Visão Visão Parece Cansado Atraso Atraso Culpa Culpa Tratar Tratar Exterior Exterior Século 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 Impressionante 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 Além de Além de Além de Além de Além de Mentira 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 Descobrir 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 Curso 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 Dinheiro 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 Moeda 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 Corredor 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 Desaparecer 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 Século Século Impressionante Impressionante Além de Além de Além de Além de Mentira 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 Descobrir 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 Curso Desaparecer 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 Corredor Desaparecer Desaparecer Esforço 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 Cérebro 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 Opressão 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 Evita 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 Conduzir 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 Apreciar 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 Nacional 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 Vencimento 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 Diferença 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 Esforço Cerebro 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 Operação Operação Evita 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 Conduzir Conduzir Apreciar Apreciar Nacional Nacional Em direção a Em direção a Vencimento Vencimento Diferença Coração 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 Torre 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 Cortina 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 Sul 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 Biblioteca 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 Lida Científico 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 Partem 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 Faço 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 Direção 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 Coração Coração Torre Torre Cortina Cortina Sul Sul Biblioteca Biblioteca Lida 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 Científico 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 chorar multidão cinzento certamente 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 metropol 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 ovelha 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 local na rede internet local na rede internet local na rede internet local na rede internet senhor 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 vášu 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 já chorar 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 multidão 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 Cinzento Cinzento Certamente Certamente Metrol Metrol Ovelha 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 Local na rede internet Local na rede internet Senhor Senhor Baixo Baixo Já 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 Já